Porto Velho, capital do estado de Rondônia, está entre as capitais da região norte que mais exporta. As empresas utilizam a hidrovia do Madeira, que liga Rondônia ao Amazonas. De olho numa fatia das exportações do estado vizinho, o governo do Acre e a Assembleia Legislativa apresentaram na última segunda-feira, durante a primeira reunião ordinária para o fortalecimento do corredor interoceânico, o potencial econômico do Acre como rota para o Pacífico. O secretário de Indústria e Comércio, Assurbanipo Mesquita, mostrou as vantagens econômicas de exportar tendo o Acre como rota para chegar ao mercado andino. Então, por que não já caminhar direto para a Ásia através do nosso corredor interoceânico? Então, o debate gira em torno disso, da viabilidade disso. Então, Mato Grosso e o Amazonas podem ser grandes aliados desse corredor e usufruir dessa infraestrutura e se compor também como parte desse corredor. Então, a proposta que a gente está desenhando aqui é essa, que esse corredor não é só o Acre, mas ele é Rondônia, Mato Grosso e o Amazonas. Nós precisamos aproveitar essa potência que nós temos, que o estado do Acre tem, e transformar isso em recurso, em economia. Então, o nosso compromisso é muito grande na hora de trazer pautas, leis, projetos, trazer a pactuação entre todos esses estados que estão aqui fazendo presença hoje, para que a gente possa fortalecer os pontos necessários para que o Acre entre e seja visto. A gente, durante muito tempo, é visto como um estado extremamente isolado, e por muitas vezes a nossa potência é deixada de lado por essa questão do isolamento. Então, hoje a gente precisa falar sobre isso. Nos últimos oito anos, o estado de Rondônia exportou pela rota interoceânica, que inclui as rodovias 364 e 317 passando pelo Acre, apenas 0,16% de tudo que exportou. O desafio do Acre é aumentar esse número, trazendo para o corredor internacional uma fatia maior do que Rondônia exporta. Nós temos a rodovia interoceânica, que é uma rodovia que foi construída para desenvolver essa região, reduzir o custo e tempo do transporte entre o Brasil e a Ásia, sem passar pelo canal do Panamá, porque aqui nós saímos diretamente no Oceano Pacífico. Nós temos do outro lado um continente que tem mais da metade da população do mundo, só a Índia e a China têm quase 3 bilhões de habitantes, e ainda tem mais os países que são banhados pelo Oceano Pacífico. Eu acho que o nosso papel é de criar vitrines de exposição, lá dentro do Peru e dentro da Bolívia, dos produtos rondonienses. Simultaneamente a isso, a gente precisa, na fronteira, de fato, que a gente tenha uma alfândega com serviço contínuo, para que o empresário, quando ele tomar a decisão de fazer seus negócios, vamos dizer assim, a parte burocrática, ela não pode ser uma barreira desse comércio exterior. Idealizadora e incentivadora do encontro, a LEAC foi representada por 19 deputados estaduais, que participaram dos debates e ratificaram o Acre como alternativa econômica para o fortalecimento da relação comercial entre o Acre, Rondônia e o mercado internacional. Porque, através do Oceano Pacífico, vai diminuir muito o tempo, o tempo de levar essas mercadorias, de trazer essas mercadorias para o Brasil. Então, isso já é uma realidade. E essa reunião é justamente para isso, para mostrar para a Rondônia, mostrar para o Mato Grosso, que é mais viável levar esses produtos através da nossa estrada, através do Peru. E para conhecimento também, hoje está sendo construído, já está quase pronto um porto em Xangai, que vai ser um dos portos mais modernos do mundo. Então, isso está sendo feito através de investimento da China. Então, é os chineses que estão investindo, porque eles têm consciência dessa realidade e eles já estão avançando nisso. Então, o Brasil também tem que se unir nesse momento, junto com esses estados, para também poder adiantar, adiantar esse corredor econômico, que é uma realidade e tenho certeza que vai ser o futuro do Brasil. Isso é uma ação para fortalecer os empresários, a vida das pessoas. E não há melhor maneira do que a gente trabalhar com exportação e importação. O corredor existe, a estrada já existe. Precisamos apenas dar melhores condições para que isso ocorra cada vez melhor. E, além disso, a gente está falando também de todo o trecho da nossa BR que liga o município, a cidade de Cuiabá, lá no Mato Grosso, até a CIS Brasil. A gente precisa trazer esse problema da nossa BR, né? Mas, quando a gente fala do Porto de Xancai hoje, que é um porto, que fique claro, é um porto privado, à disposição do poder público, a gente está falando, sabe de quê? De movimento, de investimento nas nossas cidades. Porque, querendo ou não, terá que passar pelo Estado do Acre, até a CIS Brasil. Então, vai pegar Rio Branco, Capixaba, Eptaciolândia, Brasileia e a CIS Brasil. A gente precisa fazer com que essa rota se torne realidade hoje. Então, é importante, parabenizo todos os deputados da Assembleia que hoje se dispuseram e vieram fazer esse debate, mas a gente precisa também trazer a nossa bancada federal, nossos deputados federais, nossos senadores, para esse debate. O Acre aumentou em 21% o potencial de exportação para o Peru e outros países na faixa de fronteira, com destaque para a carne suína. Mas o governo quer ampliar os negócios com os parceiros internacionais e, para isso, vai promover nos estados do Mato Grosso e Amazonas um encontro idêntico ao realizado em Rondônia, para atrair mais exportadores para a rota do Pacífico. Então, é necessário que os estados de Rondônia, do Amazonas, do Mato Grosso, o governo federal tenha esse olhar para com os acrianos, para com o nosso estado. É trabalhar a economia, um estado que é pujante, um estado que quer crescer, um estado que luta pela sua soberania, como é o estado do Acre. Nós temos a agroindústria, como eu citei aqui, lá na nossa região, nós temos a pecuária, nós temos grãos, nós temos muita coisa para que nós possamos fazer esses acordos bilaterais. Então, é necessário, mais do que nunca, que as prefeituras, o governo do estado e a Assembleia Legislativa, eu sempre digo, é na casa do povo em que as discussões mais importantes terão que ser resolvidas. O que a gente precisa, e eu tenho falado nisso em várias oportunidades que eu tenho tido, é buscar unidade dentro dos parlamentos, principalmente de Rondônia, Acre, Amazonas e Mato Grosso. Por que isso? Nós já temos uma via pronta. Chega até Lima, chega aos portos de Ilo, Maturana, vai chegar agora no porto de Xangai. Então, o que a gente precisa buscar? A unidade dos nossos parlamentares, para que a gente consiga, através das emendas de bancadas federal, aprimorar essa rodovia. A gente precisa duplicar essa rodovia, saindo de Vilhena, passando por Porto Velho e chegar no Assis, Brasil. Então, você não precisa construir uma nova estrada. Você precisa aparelhar essa estrada, juntamente com os órgãos de cultura, da economia, que são as alfólicas, para que as coisas aconteçam. A nossa propositura, a nossa ideia, é totalmente o quê? Diminuir tempo, otimizar tempo. A saída de Rondônia, passando pelo Acre, indo para o Peru, passando pelo Oceano Pacífico, esse tempo diminui em até 20 dias. Então, olha a importância, diminuição de custos que Rondônia e Acre estão oferecendo para o país.